Fala pessoal do youtube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo e hoje é a segunda parte do vídeo de como resfriar as fumarolas aquela primeira parte foi mais uma introdução para vocês ter mais uma ideia do que fazer entendeu e nesse vídeo aqui eu vou completar com toda a parte de resfriamento total mesmo da fumarola para você tirar o máximo de aproveitamento possível da água poluída e tudo mais tá bom vamos lá então então o sistema que eu fiz no vídeo anterior foi mais ou menos esse aqui não está exatamente aquele mesmo mapa que eu perdi o save mas era mais ou menos isso aqui você pega a água poluída passa ela com os canos radiadores em volta da fumarola certo é ela aquece aqui até a temperatura que você coloca aqui que no caso eu não coloquei aqui que é 95 graus acima de 95 graus vamos abrir aqui o sensor e manda esse aqui para lá e aí beleza agora tá certo tá e aí armazena essa água aqui a 40 graus que sai do filtro beleza até aqui foi onde eu mostrei agora nós vamos dar continuidade no sistema como primeiramente que a gente vai fazer a gente vai dividir essa água aqui para a gente ter é um resfriamento mais mais rápido ainda né para o vapor caso seja uma fumarola que solte muito essa aqui por exemplo soltar cinco quilos quase seis quilos de vapor por segundo é bastante coisa então o que a gente vai fazer vai duplicar esse sistema aqui desse lado é claro que tudo isso que eu tô fazendo aqui tem que fazer antes de fechar a fumarola né tá tem oxigênio aqui dentro não sei porque será que o vácuo aqui agora tá em vácuo é coloca uma bomba dentro do sistema né para bombear todo o líquido o gás que tem antes para ficar no vácuo de preferência mas não é obrigatório você pode manter um líquido um gás lá dentro não tem problema tá toda a parte da configuração aqui eu já expliquei no vídeo anterior é e aí quem já faz a gente vai duplicar esse sistema tá como quebrar aqui igualzinho do outro lado é pegar aqui o cano radiador mesmo esquema passar por aqui como repetir o mesmo sistema do lado de cá lá um interrompidor de líquido um sensor liga esse sensor aqui e coloca ele também acima de 95 liga tudo isso na eletricidade certo sistema aqui agora a gente só precisa dar a saída para ele e ele vai para onde esse sistema aqui ele vai para esse mesmo aqui para essa mesma saída aqui então vou pegar o cano puxar aqui e puxar aqui colocar uma pontezinha aqui certo beleza agora eu tenho dois lados aqui que estão é ajudando a a condensar esse vapor que vai sair daqui de dentro agora eu dobrei o sistema gasta um pouco mais mas fica mais mais eficiente né no caso é mais rápida condensação e dividir em duas vias né lá na hora que sair o vapor ali vai começar a sair água poluída muito quente para cá vai passar para o filtro aqui o filtro vai sair a 90 graus que você vai fazer com essa água que é do filtro vai sair a 40 graus que você vai fazer com essa água aqui que sobrou aqui a 40 graus você vai mandar ela de volta para esse sistema aqui e vai mandar ela de volta para esse sistema aqui ó ó lá é certo só que aqui ocorre o seguinte é o jogo entende que na prioridade dos canos quando tem junção de campo tá vindo água daqui tá vindo água daqui o que que o a prioridade dos canos entende entende que tem que ser uma vez de cada tá é isso que ele vai entender vamos acelerar aqui para ele começar a puxar puxar água e falar tá vendo ele entende que é uma vez de cada mas você não quer que seja uma vez de cada você não quer que seja uma vez de cada você quer que a água 40 graus que era água poluída antigamente ela tem a prioridade nesse cano aqui e como é que a gente faz isso a gente utiliza a mecânica dos canos do da própria ponte de líquido a gente utiliza a mecânica da própria ponte de líquido é sem fazer nenhum tipo de automação sem fazer nenhum tipo de automação que a gente vai te remove esse cano aqui pode ver que agora só vai entrar a água água limpa aqui na essência água poluída ela vai ter o mesmo mesmo a mesma função ela vai fazer exercer a mesma função aqui dentro tá então o que você vai fazer para que ela sempre tem a prioridade você vai utilizar uma ponte simples assim sem precisar fazer nenhum tipo de automação vai fazer isso aqui ó como é que a ponte funciona a ponte funciona da seguinte maneira ela te dá a prioridade na entrada então se tiver passando um cano aqui assim a ponte vai ter sempre a prioridade da entrada tá ela sempre vai puxar o líquido para cá desde que a saída não esteja cheia não tem não tem nenhum líquido na saída então aqui que eu tô utilizando a mecânica de que maneira tá sempre vindo líquido para cá correto enquanto tiver água pura água limpa aqui nessa saída dessa ponte aqui jamais vai passar água poluída quando que a água poluída vai entrar lá quando acabar a água do filtro aqui só dar uma pausa aqui porque a gente tem que fazer uma automação aqui por causa da água quente tá porque tá aí o filtro que ele faz com a água é muito quente né por exemplo essa água que a 92 95 graça vai sair daqui ele só deixa passar ele não gasta energia ele não faz nada ele não não quebra não acontece nada mas se entra água limpa no filtro ele só deixa ela passar e não muda a temperatura então se a água entrar 95 graus ela vai sair daqui do outro lado a 95 graus de volta tá como é que a gente vai fazer isso a gente aplicou aqui a mecânica da ponte só vai tá utilizando água limpa enquanto tiver dentro do reservatório e aqui a gente vai aplicar uma pequena automação é de canos aqui que a mesma coisa sensor térmico aqui aqui nós vamos colocar o interrompedor de líquido aqui e aqui a saída desse cano vamos passar ela lá para baixo junto com a bomba aqui por exemplo junto com a bomba aqui coloco aqui a ponte né então que eu vou configurar vamos colocar uma automação e energia então como é que eu vou configurar isso aqui toda vez que passar uma água aqui acima de qualquer coisa acima de 41 graus que a água sempre vai sair a 40 né então posso colocar aqui quando a água passar acima de 80 graus mais que seja esse esse filtro esse interrompedor vai abrir e vai pedir a prioridade para ele e aí quando ele pedir a prioridade água quente muito quente vai descer para o reservatório da água muito quente tá e a água 40 graus vai entrar aqui para esse reservatório de volta beleza e tá pronto o sistema agora com 100% de aproveitamento da nossa água poluída lá vamos colocar para acelerar aqui lá como é que o sistema vai funcionar passou a água 95 graus o filtro só manda para baixo enquanto tiver água aqui dentro agora desse reservatório aqui enquanto tiver água aqui dentro ele vai ele vai mandar para lá e água poluída não vai entrar no sistema por causa do sistema do da prioridade do da ponte isso funciona para todas as saídas verdes está aqui funciona para todas as saídas verdes menos na última atualização é para banheiros dias são vaso sanitário né vai sanitário chuveiros e pias para esses três aqui você pode passar um cano direto não tem problema tá pode passar um cano direto assim que não vai bloquear a saída se tiver líquido ele só vai juntar um líquido no outro e vai mandar para frente desde a última atualização tá isso aqui tá assim mas qualquer outra saída verde no jogo ela vai estar bloqueada se tiver alguma coisa em cima seja líquido gás tá vai funcionar dessa maneira então se você tem lá uma uma sequência lá de estações de por exemplo de gás natural não vai dar para colocar porque então toma muito cuidado tá aqui só funciona é para esses três aqui qualquer outra coisa não vai funcionar eu pegar aqui você tem lá as suas usinas de gás natural eles têm a saída do dióxido de carbono então se você fizer isso aqui para passar o dióxido de carbono toda vez que o dióxido de carbono desse daqui passar aqui em cima esse aqui vai ficar colocando bloqueado então toma muito cuidado com isso tá essa mecânica funciona muito bem se você aplicar ela dessa maneira aqui para você dar prioridade para por exemplo reservatório aqui sem usar nenhum tipo de automação tá que eu não tô usando nenhuma automação só tô usando a mecânica da ponte que ela proíbe a passagem do líquido enquanto tiver líquido aqui ou se fosse o gás seria a mesma coisa ela proíbe a passagem do gás que está chegando enquanto tiver gás aqui aqui no na saída verde tá e ela vai converter toda essa água a 40 graus aqui agora a água muito quente aqui tá vai juntar essas águas aqui essa água que tá condensando aqui dentro com essa água que passa pelo filtro aqui tá então essa água daqui poluída só vai voltar a ser utilizada quando acabar a água água por aqui beleza espero que tenha ficado claro é a dica rápida e só para é só para consolidar né ao resfriamento da fumarola de uma forma mais eficiente né porque aqui agora além de a gente aquecer água poluída no máximo a gente depois ainda usa essa mesma água poluída que a gente converteu para 40 graus e aquece ela ao máximo aqui de novo e depois transfere ela tudo para cá e como expliquei no vídeo passado você pode usar essa água muito quente para produção de oxigênio pode usar ela para derreter um bioma um bioma frio pode usar ela para para remover dióxido de carbono tá mas aqui pode ver como dura bem mais agora a água poluída porque você está usando duas vezes ela beleza é se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários utilizem as mecânicas até o próximo vídeo e falou é isso aí pessoal você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal da aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo